Olá, bem-vindos ao Part Time desta semana. Pois é, hoje o que é que me calhou? Trípulo salto com o Nelson Nebra. Simples. Três saltinhos, pumba, areia. Fácil. Venha lá. Nelson Nebra, gostou-me alguma coisa? Olha, olha como é que é. Bora lá. Olá, Nelson. Cá estou. Meio preparado, meio sentado. Vamos lá ver se trocas e vamos lá dar um salto. Vamos lá. Vamos saltar aqui? Não, vamos saltar do outro lado. Vamos saltar do outro lado. Estás preparado? Eu estou. Vê lá, vê lá. Então vamos a isso. Trocar de roupa, não é? Sim. Vamos a isso. Pronto. Ficam bem estas cores, não é? Fica muito bem. Vamos lá a isto? Vamos lá a ver a habilidade, não é? É isso que estavas a pensar. Basta ser bem. Vamos safar. Olha aí, olha aí, olha aí. Bom, e agora, feito, vamos começar então a saltar ou não? Não, vamos dar uma voltinha primeiro para aquecer. Isto tudo? Vamos dar uma voltinha devagarinho. Está bem. Aquecer é importante, não é? Sim, muito importante. Então vamos a isto. Até já, até já. Até já. Até já. Até já ganhaste. Se calhar vou para casa. Um abraço. Quantos metros tem isto? Por dentro são de 400 metros certos. Por fora fizemos 400 e... 400 é para meninos. Filha de 400 e... Bem, muito bom. Então, primeiro passo. E agora aquecimento. Aparar os pés, um pouquinho. Agora aqui a parte de cima desce. Vamos lá no caso. Bem, vamos lá no caso. 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 Feel it. É por isso que é uma questão mais de equilíbrio do que propriamente a diferença entre o cumprimento e o triple S. Se no salto tem cumprimento podes vir totalmente em termos posturais equilibrados. Chegas ali e mandas o meu salto. Aqui tens de estar alinhado, tens de estar bastante concentrado para também não desdicares muito no primeiro que depois pego. Foi o que eu senti agora, acho que estiquei-me no primeiro que teve que ser mais curto. Oito metros e meio. Que é metade do teu. Muito bom, oito metros e meio, metade do teu. Difícil. Cabe, mas não está mal. Não está mal. Isto é ridículo, olha o salto. É ridículo, quase cai no tartanque. O meu primeiro triplo salto sempre, sempre, sempre. Fiquei sentado na pista. Saltei. Saltei, fiquei sentado. Bom, aqui foi o part time desta semana. Triple salto, ou quase, com o grande Nelson Nebra. Nelson, muito obrigado. Nada. Felicidades. Compera aí rápido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.